No vídeo de hoje você vai aprender como limpar o celular com o aplicativo FoneClear. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar esse vídeo, já te convido a se inscrever no nosso canal. Também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje a gente vai falar sobre esse aplicativo que possibilita que você limpe o seu aparelho. Vou estar mostrando tudo o que vocês precisam saber. Primeira coisa é a gente entrar dentro da Apple Store e estar pesquisando por esse aplicativo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um aplicativo da Apple Store já configurado aqui no meu celular e tudo mais. Se você estiver usando Android, você também pode fazer esse mesmo processo através da Play Store. Então você vai acessar a loja onde a gente vai estar instalando esse aplicativo para fazer a limpeza do nosso celular. Então o primeiro passo aqui no campo de busca, você vai digitar pelo nome do aplicativo. Então vamos pesquisar aqui pelo nome do aplicativo. Eu vou digitar aqui em cima. Ele já vai trazer, digitou Funny Clear. E aí ele vai mostrar vários aplicativos aqui para a gente. Está vendo? Trouxe vários aplicativos, tudo com o mesmo nome aqui, bem parecido. Isso aqui pode até confundir vocês. É a primeira vez que vocês pesquisarem pelo nome do aplicativo. Porém, o aplicativo que a gente vai fazer a instalação, pessoal, ele vai ser esse primeiro da nossa lista. Que é esse aplicativozinho aqui. Também esse aplicativo tem uma classificação de 4.6 hoje dentro da loja. Se a gente descer aqui mais para baixo, vamos ter uma pré-visualização do aplicativo. Então, dentro desse aplicativo, você consegue fazer a limpeza de foto, limpeza também de cache. E você pode remover até as imagens duplicadas que tiver ali dentro do seu aparelho. Às vezes você tira uma foto ali na sequência e aí ficam duas fotos repetidas. Esse aplicativo aqui, ele vai ajudar a limpar também. Então você consegue organizar suas fotos por categoria, caso vocês queiram. Pode também restaurar ali, pode configurar os widegets aqui também. Então você tem várias opções com esse aplicativo. Aqui mais para baixo a gente vai ter algumas informações. Então tem o tamanho, categoria e compatibilidade. Lembrando, pessoal, que esse é um aplicativo que ocupa pouco espaço. Então você vai conseguir instalar ele de forma tranquila. Para fazer o download, você vai clicar na setinha com a nuvemzinha para baixo. Eu acabei de clicar aqui, ele está concluindo para a gente. Ou você pode clicar na opção obter, caso seja a primeira vez que você esteja baixando. Tá bom? O aplicativo, ele fica disponível aqui na área de trabalho. Como vocês podem ver, o meu já está aqui. E agora eu vou abrir o aplicativo para mostrar para vocês. Então aqui ele já está abrindo o aplicativo. Ali em cima eu vou fechar no X. Agora você precisa permitir aqui o acesso às notificações. E aí basta você seguir o restante do passo a passo. Está clicando em continuar. Você vai permitir também o acesso às fotos. Porque dessa forma ele vai acessar as fotos que estão ali no seu celular, que tiver foto duplicada e tudo mais. Ele vai conseguir, tá? Habilita isso aqui. Clique em continuar. Agora eu vou fechar lá em cima no X novamente. Eu vou permitir o acesso. Eu vou aceitar aqui a personalização. Ok. Feito isso, ele já mostra ali para mim a quantidade de gigas, né? E mostra também a quantidade disponível, tá? E aqui mais para baixo você tem um guia. Você pode ver aqui fotos duplicadas, vídeos semelhantes também. Pode gerenciar aqui os seus contatos, né? Excluir contatos duplicados e tudo mais. E basta você clicar em cima dessa opção limpar para fazer a limpeza do seu aparelho. Beleza? Bom, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixe aí nos comentários. Se inscreve no nosso canal. Aquele abraço. Valeu. E até o próximo vídeo.